Senhoras e senhores deputados, senhores organizadores e participantes deste Congresso, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Assembleia da República. Constitui para mim uma grande honra estar aqui, na Sala do Senado, a representar o Sr. Presidente da Assembleia da República neste Congresso Internacional Repensar Portugal, a Europa e a Globalização, 100 anos Padre Manuel Antunas. Permitam-me que comece por uma nota pessoal. Na década de 1970, tive o privilégio de ser aluna de grandes mestres como Lindley Sintra, Vitorino Nemésio, Maria de Lourdes Belchior, Padre Manuel Antunas. Da atividade docente do Padre Manuel Antunas, o testemunho da geração a que pertenço é evidente. Sem pretender a otorgar-me um mandato que não me foi atribuído, estou certa de que a maioria dos milhares de alunos de História da Cultura Clássica, que anualmente enchiam o Amfiteatro 1 da Faculdade de Letras de Lisboa, guarda das aulas do professor Manuel Antunas, gratas e fecundas lembranças. Das aulas e do mestre singular, que, respaldado pela cultura e iluminado pela inteligência, semeou ideias e deixou um inestimável legado de valores culturais. O Padre Manuel Antunas era um homem de sageza. Na obra que nos levou, no magistério que nos marcou, na vida que escolheu. Como disse Sofia, e já foi aqui citada hoje essa grande poetisa, e cito também, havia uma coisa extraordinária no Padre Antunas, uma grande ligação entre a cultura e a vida. Ligação e coerência na exultação da Revolução dos Cravos, em que, segundo ele, e cito, de um dia para o outro, tudo parecia um novo. E significou o fim das palavras largamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível, mas presente em toda a parte. Fim de citação. O Padre Manuel Antunas inspirou muitas gerações de estudantes da Faculdade de Letras, mas também muitas gerações de intelectuais que acompanharam o seu notável contributo na história da cultura, na filosofia, na crítica literária, e que muito aprenderam com as suas reflexões sobre o lugar de Portugal no mundo, bem patentes, por exemplo, na revista Brutéria. A atualidade e a pertinência da sua obra merecem, sem dúvida, que continuo bem presente no espaço público português. Quero, por isso, saludar a Câmara Municipal do Sertã, o Instituto Europeu Padre Manuel Antunes e a Universidade Aberta, organizadores deste Congresso. O Padre Manuel Antunes foi um europeu consciente de o ser e dos deveres que isso implicava. Foi também um construtor de pontes e um pedagogo da democracia. A democracia é preciso merecê-la, escreveu ele em Repensar Portugal. E que útil nos é, nestes tempos sombrios que atravessamos, este legado humanista, democrático e europeu do Padre Manuel Antunes. A necessidade, em tão sentido, de culturalizar a sociedade e socializar a cultura mantém intacta toda a pertinência. A reflexão sobre Portugal, a Europa e a globalização é mais urgente do que nunca. A integração europeia tem sido um grande projeto de paz, desenvolvimento e democracia. E assim tem de continuar, mas também não está isenta de críticas. Pode e deve ser objeto de aperfeiçoamentos e reformas. A globalização econômica tem contribuído para aproximar povos, facilitar consumos e tirar muita gente da miséria. Infelizmente, também tem sido acompanhada pela estagnação salarial e por transformações demográficas e tecnológicas profundamente disruptivas. O próprio projeto europeu parece ter esquecido, na última década, o seu propósito de convergência real e de promoção dos direitos sociais, talvez por estar demasiado centrado nas relevantes, mas não exclusivas, questões económicas e financeiras. A perspectiva de Portugal na Europa é a da valorização do pilar europeu dos direitos sociais e das condições de convergência no quadro da moeda única. Uma perspectiva solidária em relação àqueles que são forçados a exilar-se e a emigrar. Uma perspectiva radicalmente democrática e defensora dos direitos humanos. Não podemos aceitar que a União Europeia seja menos exigente em matéria de democracia e direitos humanos do que em matéria económica e financeira. A Europa é, antes de tudo, um espaço de paz e democracia. Quero, por isso, saudar as recentes iniciativas de condenação da Hungria e da Polónia, protagonistas de derivas autoritárias que não podem ter lugar no espaço europeu. Faço em nome de um dos raros parlamentos nacionais onde não há lugar à representação do ódio e da xenofobia. Minhas senhoras e meus senhores, os sinais que nos chegam de todo o mundo e por vezes de onde menos esperávamos, são preocupantes, para não dizer alarmantes. Perante a seriedade destes desafios, a atitude dos democratas não pode ser a demissão nem a da avestruz que enfia a cabeça na areia. Temos de nos orgulhar da força dos argumentos da democracia, do pluralismo e da abertura ao mundo. É tempo de ir ao encontro das pessoas e desmascarar as ilusões perigosas que alguns andam a vender. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que muita gente ficou para trás, que muita gente tem medo do futuro e perdeu a esperança numa vida melhor para si e para os seus filhos. Uma resposta séria a estes problemas não passa exatamente, não passa certamente pelo nacionalismo, pelo isolacionismo nem pelo protecionismo. Como dizia o Presidente François Mitterrand, o nacionalismo é a guerra, é esse passado que não queremos repetir. A resposta é, portanto, melhor Europa e melhor globalização. A Europa tem de cuidar melhor das desigualdades sociais, da convergência entre economias, do acolhimento dos refugiados e da defesa e da segurança dos seus cidadãos. A globalização econômica deve ser regulada. As instituições de Bretton Woods devem ser formadas e adequadas aos tempos em que vivemos. O ritmo das transformações no mundo do trabalho não pode nunca deixar de acompanhar a vontade dos povos e a dignidade de quem trabalha. Minhas senhoras e meus senhores, é com esta mensagem de preocupação, mas também de esperança, que vos deixo, mas sem ante sinal de ser uma vez mais a pertinência do tema deste Congresso e da homenagem ao Padre Manuel Antunes, cujo legado, estou certa, será muito inspirador para ajudarmos a superar, com sucesso, estes desafios de Portugal, da Europa e do mundo. Muito obrigada e bom Congresso.